E a situação continua com muita violência. Noite de terça-feira, violenta aqui na capital sertifana. Duas pessoas foram assassinadas no bairro Manuel Preto. O duplo homicídio, inclusive, chocou os moradores que estão aterrorizados com a violência na região. Põe na tela aí, vá, papito! O duplo homicídio aconteceu por volta das seis da tarde na rua Manuel Preto, no bairro Industrial Zona Norte de Aracaju. A mulher, que foi atingida com vários tiros na cabeça, ainda tentou correr, mas caiu e morreu na calçada. O homem foi atingido na altura do peito. O atirador se escondeu na vizinhança. Ao perceber que o homem ainda agonizava, voltou e fez novos disparos. Eu vinha do trabalho e quando eu ia se aproximando do casal, ele atirou. Eu saí correndo, voltei e logo em seguida ele parou o disparo. Voltei para ver como estava o casal. Os dois já estavam no chão. Aí ele viu que o rapaz estava vivo, voltou, retornou e atirou mais três tiros no rapaz, como estava em vida. É brincadeira uma coisa dessa? O cara atira, como se não bastasse, se esconde. Você entendeu? Aí viu que o cara ainda estava agonizando e foi lá para acabar de vez com o cidadão. A que ponto nós chegamos? Acabou o respeito. As vítimas foram identificadas como Rodrigo dos Santos, de 21 anos, e Raiane, de Jesus Santos, de 16 anos.